Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lincoln Pomar e plantas pessoal tudo bem com vocês espero que sim espero que estejam todos bem pessoal estou trazendo aqui atualização aqui dessa cambuí né ela está na época de floração ela está no vaso aí ó de uns 40 litros mais ou menos e pessoal ela como você já sabe já conheço nosso canal aqui no começo do nosso canal a gente achava que era uma cerejeira do Rio Grande né eu achei comprei como cerejeira do Rio Grande eu não tinha muito conhecimento e e com o tempo eu fui descobrindo que não era aí depois eu achei que era pitomba e também não era pitomba né e o ano passado ela deu apenas quatro frutinhos né de toda a floração que ela teve ela deu apenas quatro frutinhos e eu descobri aí que ela é uma cambuí pessoal é este este ano aqui ela começou a floreir ó esses pontos esses floquinhos que vocês estão vendo aí no vídeo são todos os pontinhos de de floração pontos de floração né aqui na ponta aqui ó como vocês podem ver tem bastante também ó e e tá e tá em vários lugares aqui da da planta da árvore linha é só as folhas estão assim ó como vocês podem ver às vezes queimada nas pontas de floração às vezes amarelada e ela está perdendo muita nutriente pessoal porque aqui está numa época do ano muito chuvoso e eu tô achando que ela tá sentindo e entendeu ela tá um pouco extensa nessa parte aqui ó olha aqui quantos bloquinhos que tem aqui de frutíferos e o que que eu vou fazer pessoal além de estar mostrando aqui para vocês é essa planta né o caule dela tá bem bonitinho é eu vou tá fazendo uma adubação para ver se segura aí o máximo de frutos possível neste ano é o ano passado eu não adubei adubei eu só adubei no começo deste deste ano depois da floração que não segurou os frutos eu fiz uma adubagem é com bastante nitrogênio e potássio também e é uma mistura que eu faço aqui em casa aqui numa lata de plástico olha para você ver aí pessoal é uma lata plástica eu tenho aqui que eu faço uma composição né uma compostagem bem bem forte bem rica e eu vou fazer adubação aqui dessa frutífera pessoal eu também trouxe aqui no vídeo passado a floração deste meu pé de biribá ou fruta do conde eu não sei ainda é algumas flores não sei se vai dar para vocês verem aqui pessoal deixa eu mostrar aqui não sei se vai dar para ver aí ó essa flor aqui é tinha quatro delas e não segurado tá caiu tudo só sobrou aquela lá que eu vou estar fazendo ainda uma adubação nela também mas eu vou fazer mais é nessa aqui para você tá vendo tá bom aproveitando que eu tô aqui perto também pessoal essa minha minha pitaia aqui ó tá com dois brotinhos na ponta e é que ela vai ficar né uma pitaia da polpa vermelha que eu vou deixar esses dois esses dois lomos aqui ó dois vamos aqui crescerem beleza nessa lata onde eu coloco restos de frutas verduras né para decomposição e aqui nós que eu vou usar para nutrir minha planta aí ó e esse daqui é o vazinho né então eu vou aqui abrir aqui um espaço aqui para começar a fazer a nutrição e a forma que o adubo aqui pessoal eu abro um uma vala aqui ó eu abro um espaço aqui na lateral do vaso aí eu venho com o adubo aqui ó e vou colocando aqui no cantinho ah eu acelando aqui é você ver e uma colhern mesmo vou colocando aqui no cantinho eu faço isso nos dois cantos aqui mais ou menos volta um pouquinho até apesar que este vaso aqui eu já vou ter que colocar mais terra nela a terra desceu demais por causa da chuva e afetou um pouco o vaso né eu coloquei essas argilhas expandido aqui mas algumas caíram também perdeu você tem que procurar aqui no quintalzinho hoje graças a deus tá um dia de sol para dar uma melhorada no clima aqui eu faço uma bala desse jeito e coloco nesses dois cantos aqui a adubação aqui é muito bom para as plantas pessoal você não sabe o tanto que ela enriquece então uma maria fedida aqui e aí eu volto aqui ó e a terra e depois eu vou comprar um mais um pouquinho de terra composta e vou colocar aqui por cima um pouco e completar aqui com argila é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo é se vocês gostaram deste vídeo deixe seu like seu comentário nos ajude aí de compartilhando com seus amigos e agradeço a todos que se inscreverem nesse canal valeu um forte abraço ficam todos com deus